Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui na praia de Tamandaré, litoral sul de Pernambuco. Neste vídeo aí estamos subindo aqui o drone e vamos registrar as imagens de cima. Portanto, segue o vídeo aí pessoal e não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos ao vídeo, veja aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.